Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Estamos aqui com o segundo Crônicas 12, que é o capítulo de hoje pelo projeto Reavivados por sua palavra para aprendermos um pouquinho mais do que a Bíblia tem a nos ensinar. Nesse capítulo de hoje, amigo ouvinte, você tem o Sisaque, que era o rei do Egito na época de Roboão e subiu até Judá, ali ao sul de Israel, para atacar Jerusalém. E foi interessante que nesse ataque que Sisaque fez contra Jerusalém, o rei Jeroboão, que não tinha a mínima possibilidade de lutar contra o Sisaque, pegou e buscou a ajuda de Deus e daí Deus foi misericordioso com ele. Ele falou que Sisaque não o mataria, mas como eles tinham sido infiéis a obedecer ao rei dos céus, Deus pegou e falou assim, Ficarão sujeitos a ele, a Sisaque, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. E nessa história nós vemos como Deus é, ao mesmo tempo, justiça e misericórdia. Muitas vezes, meu querido irmão, nós fazemos escolhas erradas que nos trarão grandes consequências negativas. E daí a gente pega, se arrepende, pede perdão a Deus e mesmo assim muitas vezes essas consequências, elas vêm. E é aí que você pode ser tentado a pensar que Deus não teria lhe perdoado. Mas não é isso, é que Deus separa a culpa das consequências muitas vezes. Apesar das consequências das más escolhas, Deus pode declarar você justificado e lhe conceder a salvação. Então não perca a oportunidade de ir pra pertinho dele hoje, inclusive lendo o 2 Cronicas capítulo 12, ok?